Jovens e velhos santistas, as sereias da Vila respiram no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, enquanto a vida há esperança. Neste domingo, na Vila Belmiro, elas conseguiram uma importantíssima vitória sobre o Grêmio por 2 a 0. As noves resolveram a Soli e James no primeiro tempo, aproveitando uma bola cruzada do lado direito. Lá no segundo pau, como uma boa centroavante tem que fazer. E depois, no segundo tempo, o Santos estava tomando um calorzinho do Grêmio, né? A Carol Baiana ficou esperta numa saída errada de bola do time do Grêmio, mandou o míssel e fez os 2 a 0 que o Santos precisava. Porque se tropeçasse, a situação ia ficar difícil. Porque o Santos só tem mais dois jogos no Campeonato, o Inter tem quatro. O Inter é o adversário a ser batido neste momento na Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter que perdeu neste domingo, inclusive. Porque se tivesse ganho, né, seria muito difícil. Porque o Santos, olhando a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, só pode ir a 16 pontos na competição. 16 pontos e tem um saldo negativo de 21. O Inter tem um saldo zero. Então, se o Inter vencer mais um jogo, o Santos pode ir a 16, assim como o Internacional. Ou então, sei lá, começar a secar o Real Brasília, que tem só quatro vitórias, né? Porque se o Santos ganhar os dois jogos, o Santos vai a cinco vitórias. Se o Real Brasília não ganhar de mais ninguém, ele para em 16 com quatro vitórias. Só se for isso. Mas o primeiro time a ser observado é o Internacional. O Santos com a vitória. Passou o Botafogo na tabela. O Botafogo também com 10 pontos. Mas o Santos agora com três vitórias na competição. O Botafogo com duas vitórias. O time parece que melhorou. Os resultados no Campeonato Paulista, contra a Palmeiras, contra a Corinthians, contra o Grêmio, que está mais acima na tabela, né? É um time que tinha 17 pontos até esse jogo. Está brigando para se classificar, né? O América Mineira é o oitavo com 18. O Grêmio tem 17. O Grêmio tem chance de classificação. A pergunta é se essa reação não começou tarde demais, né? Talvez tenha começado tarde demais. Só que existe esperança, né? Existe possibilidade. O Grêmio tem, por exemplo, jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Na verdade, assim, deixa eu pegar a tabela direitinho. O Inter tem a Ferroviária, quinta-feira agora, em casa. Mas a Ferroviária é um time que está, em segundo lugar, brigando para manter essa posição. Porque vem ali colada, na Ferroviária, o São Paulo e o Palmeiras. Então a Ferroviária precisa do resultado, né? Depois o Inter tem, como eu disse, jogo atrasado ainda. O Bragantino em casa. Mais um jogo dia 1º de julho. O Bragantino tem 19 pontos. Está em sexto. Mas tem Flamengo, América com 18, o Grêmio e o Bragantino também precisam do resultado para continuar brigando pela classificação. Aí depois as duas equipes se equiparam. Santos e Inter se equiparam. Aí na 14ª rodada, que é quando todo mundo vai ter a mesma pontuação, tem Santos e Botafogo, que é confronto direto. É na Vila, um sábado à noite. O Santos tem que ganhar, o Botafogo também. O Inter vai pegar o Palmeiras fora. Então aqui, se o Santos ganha, se acontecer do Inter não ganhar essas duas, e o Santos ganha do Botafogo e o Inter perder do Palmeiras, aí o Santos vai aos mesmos 13 pontos, mas com 4 vitórias. E aí deixa eu ver, o Real Brasília vai pegar quem nessa rodada? O Real Brasília pegará... Cadê o Real Brasília? Kinderman, Cruzeiro... O Real Brasília pega o Grêmio. Esse Grêmio só que é lá, mando do Grêmio. Grêmio brigando para classificar. O Grêmio com 17 e o Brasília com 16. E na última rodada, o Santos e o Inter se enfrentam, e o Real Brasília pega o Fluminense. O Fluminense, que tem 17 pontos, também pode estar brigando. Então assim, não é impossível do Santos conseguir escapar. É difícil. Quando você não depende só de si próprio, é difícil, mas não é impossível. Então assim, o trabalho do técnico Glaucio tem mostrado uma evolução. A Soli é uma jogadora importante. A Carol Baiana vive o melhor momento dela. Mas, infelizmente, o Santos só agora conseguiu a terceira vitória no campeonato. Tomou muito gol. Tomou muita goleada. Esse é que é o problema, né? O Santos só não tem saldo de gol pior do que o Kinderman e do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que já caiu, né? O Kinderman também. Então, tentar correr atrás. Secar, né? Secar o Internacional nas próximas rodadas e depois fazer o papel que o Santos tem que fazer. Porque são exatamente dois confrontos diretos contra a Botafogo Internacional. Boa sorte às sereias, né? Que elas consigam se recuperar. E eu tenho outros temas pra falar neste vídeo. Porque teve as sereinhas atropelando o Ituano. Tem informação da base. E também contas matemática com os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. deste domingo, interessando ao time do Fábio Carini. Meus amigos, um grande abraço. De volta pra mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo exclusivo. Chancela Master de Isatec Informática. Na Senador Feijão 686. Sala 1820 no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço pra você que chegue agora aqui ao canal pra que se inscreva. Ative as notificações. Deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, sobre as sereionas é isso, né? Os resultados aí dessa rodada. E a vitória importantíssima contra o Grêmio. Passou lá no canal Gold. Hoje teve o bolinho do produtor aqui em casa. Eu deixei aqui no computador passando. De vez em quando eu vinha dar uma olhada. Minha sobrinha Maria estava aqui também. A gente ficava dando uma olhadinha aqui e tal. Entre um salgado e um gole de refrigerante. A gente vinha aqui dar uma olhadinha no jogo, tá bom? Bom, antes de falar das sereinhas, é bom dizer o seguinte. Que na base nós tivemos um complemento na tarde deste domingo. Vocês lembram que eu fiz um vídeo anterior falando como é que foi o fim de semana da base, né? Nós tivemos na Paulista Cup o Santos classificado pra semifinais no Sub-10 e no Sub-12. No CT Repelé na tarde deste domingo, os mais novos, vejo aqui no Diário do Peixe, venceram o Rio Claro por 3x1. E os mais velhos bateram o São Vicente por 1x0 nas partidas de quartas de final para a próxima fase. O Peixe ainda aguarda a definição de datas e adversários, portanto. Mais duas equipes do Santos conseguindo passar pra fases importantes do Campeonato Paulista de base. Meninos, meninos da vila, tá bom? Sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco eu vou terminar esse vídeo falando... Não, não vou fazer diferente. Vou deixar isso aqui pro fim, né? Recado para o Carilli no final do vídeo. Sereinhas enfiaram 9x0 no Ituano. 8x0 no primeiro tempo. Na boa. Eu vi os melhores momentos depois que o jogo passou lá no canal do Futebol Paulista, no horário que eu também já estava aqui, já entretido com a festa e tal. Foi 8x0 no primeiro tempo. 8x0. E depois de os lances completos, né? Dava pra ter sido de boa uns 16x0 em cima do Ituano. Sabe que o Ituano é um daqueles times que a gente gosta de vencer, porque eles adoram também dar uma embaçada na nossa vida, né? Então foi 9x0. A Ana Lu fez 2, a Ana Barbosa fez 4. A Cury, a Isa, a Viana e a Luísa Maria fizeram os 9 gols do Santos lá no CT do Novelli Júnior. É um campo que tem lá de fora do estádio, lá em Itu. Foi na casa delas, inclusive. Quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Santos está no grupo 3 com o Centro Olímpico, o Ituano e o Red Bull Bragantino. E elas lideram, né? As meninas lideram com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 20 gols marcados e 3 gols sofridos. Se as sereionas têm um saldo negativo, as sereinhas têm um saldo super positivo, tá bom? E elas jogam pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira, dia 26, décima rodada, recebendo o Atlético Mineiro no CT Repelé, este jogo, às 3 da tarde, tá certo? Importante a gente dizer que, na base, as meninas precisam de desenvolvimento. Então, o Santos agora investe mais na formação dessas atletas. Todas elas estão aqui, né? Em Santos ainda tem que resolver a questão aí de subir 17, enfim. Mas o trabalho está caminhando, né? São meninas que daqui a pouco vão poder ser aproveitadas na equipe principal do Santos. Então, boa sorte às sereinhas também no Campeonato Paulista e depois, na sequência do trabalho delas, chegando ao time principal do Santos. E pra gente fechar o vídeo, como prometido, atenção para os jogos deste domingo da Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense 1, Paysandu 2. Paysandu estava atrás na tabela, então ganhou, passou a Chapecoense. Paysandu foi a 15, a Chapecoense ficou com 14. E Vila Nova 1, Goiás 0. No clássico goiano, o Goiás perdeu outra. E o que isso quer dizer? O que isso resolve a nossa vida? Lembrando que tem esporte novo argentino nesta segunda-feira. Lá na terça, junto com o Mirasol e Santos, tem América e Havaí. Ponte Preto, Ceará, Amazonas e Curitiba. O que esse resultado Vila Nova nos importa? Olhando o copo meio vazio, você vai dizer assim, pô, o Santos caiu para o sexto lugar, né? Caiu para o sexto lugar, porque o Vila Nova foi a 20 pontos. É verdade, o Vila Nova foi a 20 pontos. Mas, hein, o Santos ganhando do Mirasol nesta terça. O Santos vai a 21. O Santos passa o operário, né? Na questão de número de vitórias. Passa o próprio Vila Nova. E o Goiás ficou para trás. E se o Goiás tivesse empatado ou vencido, teria ele, Goiás, passado o Santos na tabela. Então, aqui, é ganhar e ganhar duas posições, no mínimo, na tabela. O Santos pode ganhar duas posições. Pode ganhar a posição do operário e do Vila Nova. O Santos pode, definitivamente, entrar aí no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, importante este resultado aí, né? A vitória do Vila Nova e do Goiás, para nós, seria a pior. Então, o Vila Nova venceu. Então, bom para o Santos, que tem que fazer a parte dele, como eu tenho dito. Tem que ganhar os jogos para subir na tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá bom, meus caros? Então, era isso. Esse resumaço, mais um resumaço aqui, incluindo base. Time feminino, sub-20. Sereias no Campeonato Brasileiro. O Santos finalizando sua preparação para este jogo contra o Mirasol. Destaques neste nosso vídeo aqui do Canal 10, tá bom? Reforçando que o conteúdo Master foi em nome de Isatec Informática. Mas eu vou aqui dar uma lembrada rapidinho também. Afinal de contas, falamos do time masculino e da base. De Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. E também de Vila Unitá, Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chegou até agora aqui neste vídeo comigo, né? Eu reforço mais uma vez. Se inscreva no canal, não custa nada. Não cai o dedo, né? Você se inscreve no canal e ajuda o Canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.